Não idiota, não idiota isso, né? Olá, pessoas! Eu sou a Lari e essa é a Singularidades e hoje a gente vai falar sobre Corte de Nerva e Fúria, da Sarah J. Maas. Esse vídeo vai conter alguns spoilers de Corte de Espinhos e Rosas, o primeiro livro da série. teologia. Então se você ainda não leu o primeiro livro, eu recomendo que você vá ler ele primeiro e depois você venha ver a resenha desse daqui, pra que você não estraga sua leitura e mesmo assim fique sabendo um pouco mais sobre o segundo livro da série. Esse livro foi um dos melhores livros que eu li esse ano se bobear ou melhor até agora, e vai continuar sendo um dos meus favoritos pra vida, porque é muito bom mesmo. Depois que a Feire volta pra Corte de Pimaveril com o Tamely, muitas coisas novas e diferentes vão acontecer, inclusive coisas que vão mudar completamente o rumo da história, pra melhor. Já logo no início a gente vai ter que lidar com a Feire sofrendo lidar com a Feire tendo que lidar com os sentimentos horríveis dela e com remorses que ela sente. Ela está muito perturbada emocionalmente por conta de tudo que aconteceu sobre a montanha também, não era pra menos. Nós vamos ver ela tentando lidar com essa situação e com pesadelos muito intensos e vívidos que ela tem. O crescimento da Feire nesse livro é incrível, é extraordinário. O modo como ela não só apenas se transformou em Feérica, mas também vai deixando sua personalidade contraditória pra trás e virando totalmente uma nova pessoa, mais amadurecida e mais diferente, mais forte, com muito mais qualidades. Feire se tornou uma das minhas personagens preferidas de livros, porque aqui ela se torna uma pessoa muito melhor melhor do que ela foi em Corte de Espinhos e Rosas. Ela vai se tornar uma mulher muito corajosa e ela vai ter que passar por várias situações que vão provar essa nova qualidade dela, entre outras. Esse livro gente, ele tem os melhores personagens é, você vai conhecer muitos outros personagens, diferentes personagens, personagens incríveis com suas personalidades próprias, bem construídas, cada um com sua própria história interessante, maravilhosa, além de também ter uma exploração muito maior de Prethia e a gente vai conhecer mais sobre as Cortes, sobre várias outras coisas que não foram nos mostradas em Corte de Espinhos e Rosas. A trama é maravilhosa, a virada que esse livro dá, o Plush Twist, gente. Não tem nem palavras, sabe, pro Plush Twist desse livro. Eu não tenho palavras. A parte romântica desse livro é mais do que maravilhosa também. É linda, é detalhada. E detalhe, gente, esse livro é mais de 18, ok? Porque cenas fortes, meio picantes aí, se é que vocês não entendem. Não é os 52 de cinza, mas é mais de 18, tá? Eu sei que o livro parece gigante, ele tem quase 600 as páginas, 656 páginas, mas vale muito a pena você passar por ele. Você vai, tipo, passar por ele como se você nem tivesse notado que você passou por ele, de tão incrível. Eu quero, tipo, eu quero muito ler Trono de Vidro. Eu até já comprei a série inteira, até o livro que tem até agora, né? Menos a Lâmina da Assassina. E eu quero muito ler Trono de Vidro, porque, cara, eu sei, eu tô logiando muito esse livro, mas, gente, eu não tenho nada, nada mesmo pra falar de ruim dele. Eu não consegui achar uma coisa pra falar de ruim desse livro. Cinco estrelinhas pra esse livro lindo. E um coraçãozinho também, porque ele tá favoritado pra vida, pra sempre, de tão bom. E eu quero até reler ele. Um livro deste tamanho, eu já quero reler. Tipo, ele não faz muito tempo e eu já quero reler. Pessoal, esse foi o vídeo sem spoilers desse livro. Então, se você já leu o Curso de Neve e Fúria e quer um outro livro com spoilers, ver um outro livro com spoilers, se você tá vendo esse vídeo no dia que eu postei, amanhã, provavelmente, vai sair o vídeo de Curso de Neve e Fúria com spoilers, muitos spoilers, chuvas de spoilers. Então, se você já leram o livro e está procurando assistir um vídeo assim, entrem no canal, se inscrevam, ativem o sininho pra vocês receberem as notificações. E, bom, espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o gostei, comentar, compartilhar o vídeo, de todos aqueles bababós que vocês já sabem, se inscreverem no canal. E foi isso, gente. Até o próximo. Bye!